Bem, pessoal, o desvio da coluna nos adolescentes precisa ser tratado. Eu vou fazer um alerta pra vocês, porque eu tenho experiência com isso, porque eu até passei por isso, e eu vou explicar direitinho. Existe uma fase, uma fase do adolescente, que é o grande e famoso esticão, que é quando os meninos começam a crescer, e as meninas também, e normalmente também é a fase que a gente descobre uma doença, que alguns falam que a coluna está torta, tem o desvio da coluna, ou a famosa escolhose, que é o termo técnico que a gente utiliza. Eu tenho alguns vídeos até falando de escolhose, mas eu quero alertar agora especificamente nessa fase da idade, porque nesse momento, o adolescente não vai sentir dor, ele não vai sentir incômodo, ele nem vai notar muitas vezes esse desvio. Então, normalmente, são os pais que vão referir. Alguns acham, como foi o meu caso, minha mãe, será que a mochila que o Júlio está andando, se vocês forem olhar, e podem observar qualquer vídeo meu antigo, eu tenho um desvio na coluna, que sempre você vê minha coluna um pouco, esse lado aqui mais baixo do que o outro. Cada pessoa tem um caso diferente, pode ser um encurtamento na perna, que é o meu caso, pode ser a escoliose congênita, a forma mais comum, quando você tem esse estirão do crescimento que a gente vê. Mas o que é importante você entender? Se você notar que seu filho está ficando um pouquinho torto por um lado, que às vezes você vê ele numa postura parada, às vezes sem camisa, normalmente o pai e a mãe percebem que a bacia vem um lado mais alto que o outro, ou o ombro, ou começa a sentir meio que uma corcunda no paciente, no filho, de maneira geral, né? Nota esse desvio, procura o médico. Por quê? E aí eu vou explicar direitinho qual o tratamento. Na grande maioria das vezes, a escoliose, o médico vai dar tratamento clínico, vai orientar, vai medir o ângulo desse desvio, vai ver se isso é relevante, se não é, vai dar orientações, às vezes vai precisar de hortas. Tem uma série de medidas que o médico faz, reabilitação, nem todo mundo vai passar por cirurgia, como foi o meu caso, não precisa ir de cirurgia pra isso, né? Mas de maneira geral, a maioria das orientações vai ajudar na vida no futuro. Pra vocês terem ideia, até hoje, eu descobri isso na adolescência, eu não tenho dor, não tenho como, não tenho nada, faço todas as minhas atividades, né? Sem problema nenhum, né? Mas porque minha mãe lá atrás, quando eu descobri, eu fecho o tratamento. Eu tenho que passar pelo médico. O médico vai fazer avaliação, vai pedir radiografia, vai medir esse ângulo do desvio, vai ver se precisa ou não de cirurgia, vai ver se precisa ou não de reabilitação de hortas e de prótese, é muita coisa que o médico vai avaliar. E normalmente, sempre, esses pacientes vão passar pela fisioterapia, que vai ajudar justamente nessa parte de reabilitação e de postura. Quem tem escoliose, não significa que vai ter dor crônica, nada disso, como no caso eu não tenho, mas ele vai precisar de um cuidado dobrado na coluna. Geralmente com fortalecimento, então, desde lá, eu sempre fiz natação, natação ajuda bastante, fortalece a musculatura, né? Musculação, muitas vezes, vai precisar, com orientação médica, pra fortalecer também, sem sobrecarregar e, normalmente, o acompanhamento. Então, vai ter que fazer exame de tempo e tempo pra ver se esse ângulo tá aumentando ou não, se vai precisar ou não de procedimento. Se não tratar, às vezes, pode ser grave, pode ser até problemas pulmonares, problemas estéticos, problemas relacionados também ao crescimento, às dores, que, às vezes, vai manifestar lá na frente. Então, se o pai e a mãe percebem o adolescente, o avô ou a avó também, o adolescente conheça a coluna, procura o médico, o médico vai pedir o raio-x, vai pedir uma série de exames pra ver se trata de escoliose e, o quanto antes, descobrir melhor o tratamento e mais simples. Espero que a gente tenha gostado.